Parabéns Felicidades, muitos anos de vida Hoje é dia de festa Cantam as nossas almas Para um menino poliços Uma salva de palmas Parabéns a você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Hoje é dia de festa Cantam as nossas almas Para um menino poliços Uma salva de palmas Hoje é dia de festa